Léo, você é um profissional diferenciado, a gente no SBT sabe disso, mas eu acho que o Brasil inteiro também sabe. E vai ficar muito feliz por esse trabalho, por acompanhar quem gosta da Anitta e quem gosta do Léo. Vai ficar muito feliz em poder ler essa biografia não autorizada da Anitta. O Léo sabe segredos que ninguém mais sabe.